Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos à colônia São Manuel em Pelotas. E por aqui já foi dada a largada para a colheita da uva. Quer vir com a gente? Então já te inscreve no canal, deixa teu like no vídeo e bora lá! Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Se você não é novo aqui no canal, provavelmente já deve estar conhecendo esse lugar aqui. Nós estamos na antiga ponte ferroviária da colônia Maciel. Colônia essa que nós conhecemos lá no primeiro vídeo do canal. Então se você não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui em cima no card. Essa região no Rincão da Cruz é conhecida pela produção de uva e de vinho. Então a gente voltou aqui na época da colheita da uva. E nessa produção, duas colônias se destacam aqui. A colônia Maciel, que a gente já conheceu, e a colônia São Manuel, que é para onde a gente está indo agora. Então bora lá! Como vocês puderam ver na plaquinha ali atrás, aqui tem um túnel ferroviário que está desativado. E as pessoas normalmente vão ali para conhecer, tirar foto, andar na trilha. Se der tempo, a gente passa ali na volta. E aqui à esquerda tem um espaço de lazer que pertence à família que a gente está indo visitar agora, para colher as uvas. O nome deles vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então pessoal, até aqui a gente vinha pela estrada da colônia Maciel. E aqui a gente vai dobrar à direita na estrada do Toledo. Mas não tem muito como se perder aqui não, porque é só pegar a estrada da Maciel, passar a ponte e seguir reto até encontrar essas plaquinhas aqui, indicando a colheita da uva. A colônia São Manuel foi fundada em 1913 e era particular. Inicialmente tinha 400 hectares e 220 habitantes, que eram principalmente imigrantes alemães e italianos. E por aqui várias famílias mantiveram a tradição da atividade vitivinicultora. Tanto é que alguns autores já estão se referindo a essa região como o caminho colonial do vinho. Tudo isso visando impulsionar a atividade turística aqui na região. E se você quiser saber mais sobre isso, todas as fontes ficam na descrição do vídeo. Aqui nós chegamos na propriedade da família Borer. Me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Essa propriedade já recebeu o evento de abertura da colheita da uva na zona rural de Pelotas. A área de cultivo aqui é em torno de meio hectare e eles produzem cerca de 20 a 25 toneladas da fruta. E olha que coisa mais linda esses cachos de Niágara rosa, Branca e Bordeaux. Aqui eles trabalham com o colhe e pague. E uma das coisas legais é que tu não paga para entrar, tu só vai pagar o que tu levar para casa de fruta. E quando a gente chegou aqui, a gente já recebeu uma degustação, um caixinho de uva para cada um. E aí tu pode escolher a tua preferida para levar para casa. Mas no nosso caso, a gente é super indeciso, então a gente está levando um pouco de cada uma. E você conhece essa variedade de uva? Olha o formato dela que diferente. E o proprietário aqui nos disse que o nome dela é Dedo de Moça. E além de produzir as uvas, eles também produzem peras. Olha que bonitas! Mas agora bora para a estrada que a gente ainda tem mais coisa da colônia São Manuel para conhecer. Mas agora bora para a estrada que a gente ainda tem mais coisa da colônia São Manuel para conhecer. Mas agora bora para a estrada que a gente ainda tem mais coisa da colônia São Manuel para conhecer. Seguindo em frente pela estrada Maciel, a gente chega aqui. Dobrando à esquerda, a gente tem acesso à estrada Fischer, que nos leva à comunidade São Mateus, onde fica a escola Júlio de Castilhos. E como vocês podem ver, essa região aqui tem um plantio bem significativo de pêssego, além do de uva. Tanto é que nessa comunidade São Mateus aqui, já teve uma festa para escolher a corte da festa do pêssego. Só que a gente não vai dobrar aqui agora. A gente vai seguir um pouquinho adiante, porque eu quero mostrar dois acessos para vocês. Seguindo adiante pela estrada Maciel, a gente vai chegar na colônia municipal, que é onde fica o Grupele. A gente já visitou esse lugar. Se você quiser conhecer, vai ficar o vídeo linkado aqui no card, aqui em cima. E dobrando à esquerda e pegando essa estrada, a gente vai ter acesso à administração distrital do Rincão da Cruz. Só que a gente não vai pegar esse caminho. A gente vai voltar pela estrada da colônia Maciel e dobrar ali na comunidade São Mateus para conhecer ela. Bora lá? E chegamos! Essa é a comunidade São Mateus da colônia São Manuel. Do lado da igreja fica a Escola Júlio de Castilhos, que é uma escola centenária. Foi fundada em 1896, o que faz dela uma das mais antigas escolas municipais rurais de Pelotas. Ela foi fundada pela comunidade luterana aqui da igreja São Mateus, mais uma vez formando aquele núcleo que eu já comentei com vocês em outros vídeos, a igreja, o cemitério, que aqui é à direita da igreja, e a escola. Eu não consegui encontrar a data de fundação da igreja, pessoal, mas provavelmente deve ter sido bem próximo da escola. Se alguém aí sabe da história dessa igrejinha, faz parte dessa comunidade, aproveita e deixa nos comentários aqui embaixo. A gente tem recebido muita informação legal a partir dos inscritos do canal. Que veem os vídeos, moram no lugar, sabem mais da história e compartilham com a gente. Como vocês podem ver, a escola foi toda reformada e abriu novamente em 2003. Aqui também acontecia aquilo que eu falei pra vocês lá no vídeo do Arroio do Padre, vocês se lembram? Que o pastor também fazia papel de professor. Eu vou deixar o vídeo do Arroio do Padre linkado aqui em cima no card, caso vocês queiram conhecer a comunidade lá. Então, aqui o pastor Oscar Fischer deu aula por quase 50 anos, o que fez a escola também ser conhecida como Escola dos Fischer. E provavelmente isso explica também o fato da estrada que nos trouxe até aqui, a partir da estrada da Maciel, ser chamada Estrada Fischer. E até na igreja tem um parreiral, gente. E até na igreja tem um parreiral, gente. Bom, aqui nós chegamos nessa ponte sobre o Arroio Pelotas, que também é conhecida como Ponte do Rincão da Cruz. Pelo Google, eu acredito que o nome dessa estrada aqui seja Estrada do Glória. E é ela que vai dar acesso ao túnel ferroviário da Maciel. E aqui nessa área tem trilha de caminhada marcada no Google também. Só que sempre que estiverem pra fora, vocês fiquem ligados, porque olha aqui, tem cerca aqui, tem plaquinha de vigilância. Então provavelmente é uma área privada. Às vezes no interior é complicado mesmo saber o que é área privada. Mas a gente vê um sinal desse, uma cerca, uma placa, a gente já respeita, né? Então deve ter algum outro acesso, porque eu já vi muita gente falando que tem como chegar perto do arroio. E eu achando que a vista pro Arroio Pelotas já tava bonita aqui, olha pra esse lado agora. Aparentemente encontramos a trilha, ou uma das trilhas, não sei. A gente não vai avançar muito à frente, a ideia é só chegar um pouquinho mais perto do arroio. A gente não vai avançar muito perto do arroio. A gente vai continuar seguindo o Arroio Pelotas, margeando o Arroio Pelotas pela Estrada do Glória, porque o acesso mesmo pro túnel da Maciel fica mais adiante. A ideia hoje, pessoal, não é acessar o túnel, até porque já tá ficando meio tarde e a gente não tem noção de distância dessa trilha. Mas mostrar os arredores aqui, como é que faz pra chegar. Quem sabe outro dia a gente vem direto pra cá e faz esse túnel também, né? Se você não conhece ainda a história da linha ferroviária aqui da Colônia Maciel, vai no vídeo que já tá linkado aqui no card aqui em cima. Mas resumindo um pouquinho da história, esse ramal ferroviário da Colônia Maciel fazia parte de uma linha que pretendia ligar Pelotas à Santa Maria. Ele foi inaugurado na década de 1950, mas 10 anos depois ele foi desativado. Então essa estrutura toda que foi feita em função da ferrovia ou foi abandonada ou ganhou um novo uso. Tipo a antiga ponte ferroviária, que acabou se tornando uma ponte rodoviária. E o túnel acabou sendo desativado mesmo. Então hoje ele serve pras pessoas virem aqui tirar foto. Olha pessoal, a gente achou que fosse fácil de achar essa trilha, mas não é não, viu? A gente pensou que ia ter uma placa, alguma coisa assim indicando a entrada, mas não tem. A única coisa que a gente percebeu na estrada foi uma clareira com uma carreirinha super estreita indo direto pra mata. E é exatamente aqui que a gente tá agora, nessa trilha super estreitinha. A gente vai avançar um pouquinho aqui só pra mostrar pra vocês como é que é a trilha. E olha só, além de ser uma trilha super estreita, ela tem alguns trechos que nem esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, que cedeu um pouquinho. E olha só, saindo da trilha e andando de novo pela estrada, a gente encontrou, depois de 300 metros, uma placa. Provavelmente as pessoas escreveram aqui na placa esses 300 metros pra dar uma noção de distância, porque uma trilha bem estreitinha, a gente passa batido por ela. Lá de trás a gente tava enxergando uma torrezinha de igreja. Então a gente avançou mais um pouquinho e chegamos aqui na comunidade anglicana Santa Helena. Os anglicanos chegaram na região rural de Pelotas lá por 1904. E aqui em 1912 foi construído um templo todo de pedra, que foi o primeiro da região. Só que no ano de 1972 ele já tava bastante deteriorado. Então antes que ele caísse, eles resolveram demolir esse templo. E um ano depois, em 1973, já tava construído esse templo, que é o atual. Se você não sabe qual a diferença entre a igreja anglicana e luterana, vai no vídeo que vai ficar linkado aqui em cima, do Serrito Alegre. A gente já conversou sobre isso. E depois de caminhar pra caramba, o urbanista caminhante fica por aqui. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho